O FIOS está inálico de amostras de sangue e cordão umbilical que foram usadas para tratar doenças hematológicas e doenças neurológicas. As amostras até agora libertadas foram usadas no próprio, o que se designa por tratamento autólogo, e entre irmãos compatíveis em transplantes halogénicos relacionados. Assim, no contexto de doenças do sangue e do sistema unitário, já foram usadas amostras para o tratamento de imunodeficiência combinada severa, russo-minebialoide abruta e anemia aplástica. Para além disso, e para o tratamento de doenças neurológicas, foram libertadas no idades que foram administradas a crianças com paralisia cerebral e autismo. A primeira amostra limitada foi usada para o tratamento de imunodeficiência combinada severa, que têm sido usadas as células terminais de um animal do menino doente. Este transplante bem-sucedido foi realizado no PELA do Porto, em 2007. Seguiram-se várias utilizações de amostras de sangue de cuidão de um metal em contexto experimental em crianças com paralisia cerebral, nos Estados Unidos e em Espanha, tendo os pais e os privadores destas crianças reportado melhorias na capacidade motora e na qualidade de vida das crianças. Outra amostra foi usada com sucesso para o tratamento de insumir a melóide abruta em Espanha após dois transplantes mal-sucedidos, que obtido o pai com o devador. Entretanto, mais duas amostras de sangue de cuidão de um metal foram enviadas para o Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, para o tratamento de duas crianças com perturbações do espectro do autismo. Mais recentemente, em 2019, foi utilizada uma amostra no caso da minha plástica. Tratou-se de um caso de utilização autóloga de uma criança de 4 anos, tendo o transplante sido realizado pela Lisboa.